O dia que o Superman levantou o planeta, e dessa vez não tem nada de metafísico não, o Super levantou tudo na base do MOOC. Esse feito foi feito numa instalação de pesquisas avançadas próximo ao centro do planeta Terra. Nesse momento aqui, o Super levantava o equivalente ao peso da Terra, que é 5.972 sextilhões de toneladas. E ele fez isso por pasmem, 5 dias seguidos. E o Superman é tão brabo que ele chega a desenhar do teste, perguntando se aquilo era tudo que eles teriam. No que a cientista responde para o Super, que para aumentar mais a carga daquele equipamento, ela precisaria da ajuda de um buraco de minhoca, o que poderia causar a destruição do planeta, uma vez que o mesmo poderia ser sugado completamente para dentro do buraco de minhoca. Obviamente, eles então decidem parar o teste por ali mesmo. E é aqui que acontece uma coisa meio bizarra. Porque a cientista percebe que o Superman, com todo aquele esforço, deixa cair uma gotinha de suor. E a reação do Superman é de alegria, porque ele não lembrava da última vez que ele tinha se esforçado o suficiente para derramar uma gota de suor.